para discutir Moradia Digna. Essa série se chama Moradia Digna, um Direito de Todo Brasileiro. E aí, durante esse mês de junho, a gente vai ter quatro lives, sempre com a presença de um criador de conteúdo, um profissional da área de arquitetura e urbanismo, que trabalha diretamente com esse tema da moradia. E aí, nessa primeira live, a gente trouxe duas convidadas maravilhosas que já estão aqui com a gente, eu vou apresentar para vocês. A primeira delas é a Amanda Dias, que é mais conhecida como Grana Preta no Instagram. A Amanda é jornalista, criadora de conteúdo, empreendedora especializada em educação financeira para baixa renda. E ela traduz o economic case para o português, para fazer todo mundo entender. E eu estava brincando aqui com ela nos bastidores, dizendo que ela traduz, citando Lélia Gonzalez, ela, na verdade, traduz para português. Depois a gente vai conversar sobre isso. E a minha outra convidada é a arquiteta urbanista Riva Feitosa, minha conterrânea de Aracaju, pioneira na arquitetura popular em Sergipe, que já trabalhou com inúmeras famílias com condição de moradia muito precária. Riva também é fundadora do coletivo Canis, que é o primeiro coletivo de arquitetas negras de Sergipe. Depois a gente vai falar dele também. E eu sou Camila Leal, sou arquiteta urbanista, conselheira federal do CAL, pelo CAL Paraíba. Tenho experiência na área de docência, na área de atuação de planejamento urbano. E a gente agora vai começar esse bate-papo aqui, cheio de força do Nordeste, de mulheres nordestinas. Mas o que a gente vai falar aqui não é só do Nordeste, na verdade, a gente vai falar da realidade de todo o Brasil. Meninas, sejam muito bem-vindas. Boa noite. Se quiserem dar um oi aí para todo mundo que está nos assistindo, fiquem à vontade. Obrigada, obrigada, Camila, por me apresentar de forma tão gentil para o pessoal que está na live. Estou muito feliz de estar aqui, estou muito honrada com o convite. E esse tema é muito importante e para mim é uma honra carregar, assim, essa pauta comigo e saber que eu estou divulgando ela para mais pessoas. Eu quero agradecer ao CalBR, à Camila Leal, essa gentileza toda de me apresentar. A Amanda, que eu já conheço do Instagram, me sinto, assim, tão potencializada. Quando eu saio do... Quando eu escuto a voz dela, eu saio potência. Daqui a pouco eu caio de novo. E assim é sempre. Mas, assim, agradeço muito por estar aqui e poder compartilhar com vocês experiências. Então, vamos lá, nós vamos começar. Antes de eu começar aqui, a gente vai ser um bate-papo. Antes de eu começar a fazer as perguntas, eu queria dar uma contextualizada um pouquinho. Quando a gente fala de moradia precária, a gente está falando de déficit habitacional. E esse déficit habitacional, ele tanto é quantitativo e qualitativo. Então, a gente está falando da falta de moradia, gente, que não tem tédio, não tem onde morar. E a gente está falando das moradias de baixa qualidade. Inadequadas, que não tem banheiro. Ou que as pessoas moram muitas famílias. Moram muitas famílias num cômodo muito pequeno, com habitação. Gente que tem um custo muito alto com aluguel. Tudo isso está dentro desse conceito de moradias precárias, inadequadas. E a gente tem números altíssimos. No Nordeste, e aí eu vou fazer esse recorte agora do Nordeste. Mais tarde eu apresento outros dados para vocês. Mas do nosso déficit habitacional e tudo isso, 42% das moradias precárias estão localizadas na região Nordeste. Então, é muito significativo essa noite. Hoje a gente está aqui, como eu disse, todas nós nordestinas, falando dessa realidade que não é só nossa. E aí eu queria começar já fazendo aqui, contando histórias. E queria começar com a Amanda. Eu vou fazer, Amanda, na verdade, acho que duas perguntas em uma, quase. E aí tu pode responder como tu achar melhor. Eu, funcionando até ou te stalkeando, ouvi já algumas histórias que é a tua avó, né? Que falava para você, para nunca, você nunca tinha que depender de homem nenhum. E foi por isso que você seguiu aí na sua carreira. Eu queria que você explicasse isso um pouco para a gente. E já dizer que eu me identifiquei muito. Porque eu ouvi sempre isso da minha avó. Ela sempre falou exatamente essa frase. E aí foi identificação total quando eu ouvi tua história. e a história da tua casa que tu contou junto com a tua mãe, que é a história dos ratos, que para você era uma diversão, você ria bastante quando era criança, mas não era tão legal assim como ela contou. Então eu queria que você falasse um pouquinho para a gente disso. Acho que teu microfone está desligado, Amor. Está desligado. Estava desligado porque está rolando uns fogos aqui, e o pessoal está festejando alguma coisa. É assim a casa. É vida. É desse jeito. Eu estava falando que eu já fiquei até emocionada quando você falou isso. Porque a minha avó, ela não teve a oportunidade de estudar. Ela foi empregada doméstica desde os nove anos de idade. Então você pensa, uma criança de nove anos trabalhando no serviço doméstico, servindo a uma família, tendo que colocar o banquinho para poder subir, alcançar a pia. e ela não sabia ler, nem escrever. Ela assinava o nome dela. Aprendeu a assinar o nome depois. Mas ela acreditava muito na educação. Ela acreditava demais que isso seria uma oportunidade de realização e de ascensão para os filhos dela. E por mais que ela tivesse inúmeras dificuldades, eu venho de uma família muito humilde, de fato, assim, do interior da Bahia, eu sou de Valença. E por mais que fosse muito difícil, que não tivesse grana, todo mundo falava assim, Juliana, pobre não bota filha na escola, não. Tem que botar servindo para trabalhar. Tira servindo da escola. E tudo era doado. Farda, caderno, lápis. Tudo doado, repassado, reaproveitado. E ela tinha isso na cabeça. Ela insistia que eles não podiam faltar. Mesmo quando eles estavam doentes, a minha avó mandava mesmo assim para a escola. E meus tios falam que eles não podiam faltar. Uma aula, assim. Tem várias histórias muito engraçadas. Eu acho que minha família tem uma questão aí de não querer falar muito das histórias no lugar da dor. Então, eu tenho uma história engraçada que o meu tio, ele demorou para aprender a ler. E a minha avó ficava em cima dele ali marcando pesado para ele aprender a ler. E ele começou a aprender o alfabeto com aquela música. A, E, I, O, U, Y. E ele achava que era assim. Que era assim que falava e tal. Que pronunciava as vogais. E essa é a história da minha família. Ela sempre insistiu muito. Só que os meus pais, o meu pai, os meus tios, eles não tiveram a oportunidade de só estudar. Então, no período oposto, eles ajudavam minha avó. Minha avó precisava mariscar, né? Ela é marisqueira também. Para poder complementar a alimentação da família, que era escassa. E também para poder ter uma fonte de renda extra. Então, meu pai saía ali no período oposto com o carrinho de mão, batendo de porta em porta para poder vender os mariscos da minha avó. E ela insistia muito. E eu faço parte da primeira geração da minha família que pôde só estudar. Então, essa oportunidade me foi dada pelo esforço dela, justamente. Então, já vem para a gente com uma responsabilidade junto, né? É uma oportunidade que vem junto com a responsabilidade também de honrar esses sacrifícios e esse planejamento, tudo isso que foi feito para que a gente conseguisse chegar. Então, eu tive sempre muito esse incentivo em casa, né? E de estudar, de ter organização, porque o dinheiro nunca faltou, de fazer por onde, de empreender, de fazer o dinheiro girar para poder ter uma grana para se organizar, né? Para ter algum dinheiro ali para poder realizar os sonhos. E eu vou falar sobre isso também ainda nessa live, né? Porque para ter tantos causos de construção inadequada e tudo, tem que ser sonhador. Porque o povo de baixa renda, ele é sonhador, ele sonha. Só que aí, na hora de realizar, a gente tem esses empecilhos que são a falta de acesso, a falta de igualdade econômica, de acesso à renda, as oportunidades. Então, eu falo que a gente foi uma família sonhadora e hoje a gente conseguiu chegar, conseguiu hoje... A gente tem advogado, professor, a gente tem jornalista, a gente tem publicitária, por conta disso, por conta desse esforço, desse incentivo da minha volta. Que legal! Sim, e a história dos ratos? Me contem. A história dos ratos. Como minha mãe falou no vídeo, né? A minha família, ela tinha esse plano de que a gente ia pegar um financiamento no banco para poder construir a casa de cima, passar a morar na casa de cima e aí pagar com o aluguel da casa de baixo, pagar as parcelas do financiamento. Só que obra é aquela coisa, né? Você começa com o planejamento, vai lá, daqui a pouco, acabou o dinheiro, porque pegou o financiamento e vai comprar material, pagar mão de obra, mão de obra à vista e tudo, acabou o dinheiro, não tinha comprado todos os materiais e a casa definitivamente não estava pronta para morar. E não tinha um arquiteto ajudando, tinha? Definitivamente não. Minha família só conseguiu contratar um arquiteto agora, tipo, faz pouco tempo, tem um ano que eles estão construindo no Guaibim. E não teve, não teve arquiteto. Então, a gente teve que passar para a casa de cima sem nada, sem piso, sem reboco, sem algumas portas tinham, mas outras não tinham. Então, tipo, teve que passar do jeito que estava. Eu lembro de uma vez estar brincando com meu irmão e meu pai está fazendo a escada da nossa casa, literalmente, assim. E eu estar brincando com ele e aí eu, tipo, ele caiu na escada, caiu rolando e o meu pai estava embaixo da escada, fazendo a escada, literalmente. E aí, nessa rua, tinha muitos ratos e era uma rua de pista, mas as pessoas jogavam muito lixo antigamente. E aí, como a casa estava sem reboco, ai, meu Deus, os ratos escalavam a casa, assim, tipo, eles subiam, iam subindo com as garrinhas, assim, pela casa. Eu só me lembro de que eu ficava de noite no fundo da casa, assim, e ficava só olhando no muro, esperando o momento que eles fossem chegar para poder acertar eles e eles caírem. Mas, é, tipo, para mim, era normal. A casa não tinha piso, por exemplo. Minha mãe conta que a gente chegava na casa das pessoas e ia se jogando no chão, e se jogava, e brincava, e se arrastava pelo chão, porque a nossa casa não tinha piso e a gente não podia fazer isso na nossa casa. então teve uma série de histórias, assim, que envolvem essa questão de moradia, de moradia imprópria, né? E a gente também, é isso que eu falo, meu pai era muito sonhador, um sonhador e realizador ao mesmo tempo, porque ele sonhava, por exemplo, ele tinha o sonho de ter uma casa na praia, ele pôde realizar esse sonho com o devido, né, a devida organização, com o arquiteto, hoje. Mas, antes disso, ele chegou até a construir um palafita no Guaibim, que é a praia mais próxima de Valença, e a gente ia passar as férias nessa palafita. Tipo, não tinha saneamento, era muito problemático, era palafita mesmo, não tinha, era erguido de madeira em cima de uma, passava água, passava água saloba, meio encontro do rio com o mar, e a gente passava lá e eu achava o máximo aquilo, eu convidava minhas amigas, sexta-feira todo mundo já arrumava as sacolas, todo mundo vamos lá, e a gente achava aquilo o máximo e hoje eu percebo que realmente não precisava ser assim, principalmente depois que eu conheci a lei de assistência técnica, que eu conheci, né, o CAL e tudo mais, aí eu pensei que, poxa, não precisava ter sido assim. Joia, vamos já, já falar sobre isso. Agora, queria também conhecer um pouquinho da tua história, eu acho que a assistência técnica, né, passa aí pela sua vida atual, profissional, mas eu queria, antes de falar do momento atual, voltar um pouquinho para conhecer a história da tua infância, né, de como era essa tua relação com a moradia e como foi que tu seguiu, acabou seguindo a carreira de primeiro técnica em edificações e depois de arquiteto, acho que deve estar tudo meio misturado, né? Sim, tá tudo entrelaçado mesmo, né? É a infância, eu primeiro pergunto assim, o que é infância, né? Porque infância tem que ter todo um contexto de ligação com moradia, com educação, com amor, com carinho e eu não me lembro nada de bom na infância, né? Infelizmente, eu não vou contar aqui que brinquei em parquinho, que pulei, porque não ouvi nada disso, né? O que ficou bem vivo na minha mente é que eu corria atrás do ônibus quando minha mãe ia trabalhar, isso eu acho que eu tinha uns sete anos de idade, né? Esse correr atrás do ônibus, eu acho que era atrás de afeto, atrás de carinho e assim, eu era a quinta, né? Éramos quatro irmãos homens, eu fui a quinta, né? E com nove anos eu fui dona de casa, né? Porque eu já tomava conta dos irmãos mais novos, eu digo que com onze anos eu já fui mãe, porque minha mãe já teve outras filhas e aí com quinze dias ela me entregava porque precisava trabalhar e eu dividia meu tempo de escola com... A escola era para comer mesmo, né? Porque a vida era muito difícil, né? A gente não tinha alimentação em casa, então a escola era mais para ir comer mesmo, né? Às vezes nem dava tempo porque eu tinha uma bebê em casa para dar leite e aí eu ia na escola comia e depois voltava e nem estudava, né? Então, o que é infância, né? Então, eu acho que todas as crianças que estão dentro desse contexto, dessa moradia, ela passa por essa história de infância. Qual que é infância? que infância é essa que não deixa a gente viver, pular, ter o que deveria ter mesmo, né? Os direitos, né? E a gente morava num comodo muito pequeno, éramos 11 pessoas num comodo de 18 metros quadrados, onde não tinha chão, não tinha... Eram duas portas só, não tínhamos banheiro, né? Eu conto sempre que eu fui conhecer o banheiro aos 14 anos, isso quando eu trabalhava já com... Eu trabalhava com a dentista e nos horários vagos eu ia pra casa dela, né? Que fazia limpeza na casa dela. E foi a primeira vez que eu me deparei com esse banheiro, né? Então, esse banheiro foi, digamos que, paixão à primeira vista. Caramba, isso existe, é? Isso é real, é verdade isso. Então, eu limpava e me sentava e dizia, caramba, isso é muito bonito, né? Aquela bancada com perfumes bonitos, com espelho, então, eu acho que foi o meu primeiro desejo de um espaço, de uma casa, foi o banheiro, né? Então, assim, minha mãe foi uma mulher guerreira, né? Porque ela criou os dez filhos sem ser meu pai, né? Ela abandonou a gente e nunca voltou. e ela conseguiu dar estudo a todos, né? Como a Amanda estava falando aí, né? Sobra de material, sobra de lápis, sobra de farda, tudo ela aproveitava para a gente, né? E, assim, ela sempre dizia assim, não comeu de manhã, mas come de noite, quando eu cheguei a trabalho, né? Eu trago dinheiro e compro pão. Então, foi essa infância, assim, que, às vezes, ela trava, né? Na garganta, porque essa infância, ela não é nada boa, né? Então, assim, mas, diante de tudo isso, ela sempre falava desse estudo, né? Ela trabalhava na Casa das Pessoas, viam que os filhos dos ricos estudavam, né? E ela trazia isso para a gente, vocês também vão estudar. Minha avó, pelo fato de a gente ser negro, a mãe dela, e, então, disse a ela assim, se você deixar seus filhos numa instituição para ser adotado, você volta para casa, você tem tudo de mim. Se não, você pode esquecer que tem mãe. Então, minha mãe disse, então, eu vou criar meus filhos só, né? E ela foi criar a gente sozinha, sem esse apoio que eu acho que seria essencial se tivesse uma avó do lado, né? Mas, enfim, ela criou, né? E ela passava pela escola técnica na época, né? Que era federal, né? E só o Rick estudava, os filhos do patrão dela estudavam, e ela dizia, caramba, será que meu filho vai estudar nessa escola? Porque uma escola dessa, né? E aí, um irmão meu entrou, depois outro também, né? Conseguiu fazer um vestibular na época, né? Há muitos anos era um vestibular e aí eu fui a terceira entrar, né? E me deparei com edificações e eu disse, é isso que eu quero, né? Isso que eu, é esse cenário que eu quero mudar, desenhar casa e fazer o melhor, né? E aí foi daí que eu vi dali um sonho, mas eu sempre falo que às vezes a sociedade, professores, eles não estão preparados para receber esses alunos de periferia, os alunos negros, né? Vamos voltar aí um pouquinho nesse contexto. E aí, eu com muita dificuldade, porque a minha mente tem dificuldade de comprar os materiais, a gente sabe que materiais de desenho são caríssimos, né? Caríssimos. Num primeiro mês, a primeira prova eu tirei zero de desenho, né? Desenho técnico não tinha material nenhum, né? E aí, ele me botou na frente da turma e disse, ah, eu sendo você não estaria mais aqui que você desistisse disso, que isso aqui não é lugar para você e sabe? E eu vi aquilo, parecia que eu estava num turbilhão, assim, numa tubulação que estava um liquidificador, né? Mas aí, minha mãe sempre dizia assim, a gente não pode desistir na primeira cada-feira, né? Isso ela sempre falou para a gente. E aí, eu continuei, né? E nessa época, eu já tinha saído do consultório odontológico, já tinha arranjado o emprego como técnica, né? E auxiliar técnica e as coisas já tinham melhorado. Eu nunca peguei em dinheiro, né? Eu sempre... Lembranças, não é, Riva? É emocionante, hein? Ouvir a sua história emocionante, imagine você que vivenciou tudo isso. É super compreensível a sua emoção. Fique à vontade. Dinheiro sempre foi para os outros. Eu achei que nunca merecia. Eu achei que nunca merecia. mas, enfim, terminei a escola técnica, comecei a trabalhar, já ganhava melhor, mas sempre para dentro de casa, porque era para ajudar para os outros irmãos. Teve um episódio quando eu trabalhava com uma dentista que nunca revelei nem a minha mãe, né? porque todos os pagamentos da dentista eu pagava, fazia os pagamentos mensais, tanto da casa dela como do consultório. E certa vez eu entrei no banco, eu tenho certeza absoluta, né? Todo mês eu fazia isso, eu trabalhei três anos com essa dentista e eu cheguei no banco e entreguei o envelope com tudo, né? Todos os pagamentos, tudo ali selecionado que ela colocava. e simplesmente o caixa disse que eu não tinha entrega a ele. E eu fiquei desesperada na hora, desesperada, porque como era que eu ia dizer isso que não com o dinheiro dos outros, né? E aí foi uma insistência grande eu dizendo que ele tinha pego o envelope, né? Eu disse, você pegou o envelope, né? Mas eu era só uma menina, né? E aí eles me levaram lá dentro, segurança, e ele me bateu. E eu saí sem nada. Sem nada. a moradia ela traz todo o contexto social dentro de um ser humano. Eu acho que é por isso que eu trago tão forte, assim, é uma coisa tão intrínseca dentro de mim a questão da moradia. eu posso não ganhar dinheiro, mas eu faço alguém sorrir com qualquer coisa que eu faça dentro dessa moradia. Isso é que vou ouvir muito, assim, e é uma arquiteta louca, que é uma arquiteta mais, assim, ninguém sabe qual é o contexto que eu tenho em relação que é ser arquiteta, qual é o significado dessa palavra pra mim e o que é que eu quero com essa palavra, né? Então, a moradia ela 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 lhe aprisiona e se e mesmo com todas as dores, se você não conseguir sair dali, a gente vê o que a gente vê na televisão todos os dias, negros sendo presos, sendo apanhando a polícia, mesmo sem ser marginal, mas pelo fato de morar em comunidade, pelo fato de morar na moradia que não está dentro do contexto da sociedade. Então, a história da infância e da moradia é ser uma moradia que não tinha nada de engraçada, porque ela não tinha parede, não tinha chão, mas ela não tinha nada de engraçado. Era uma moradia que realmente adoece, hoje eu posso falar, eu acho que essa questão do banco, eu acho que é a primeira vez na vida que eu falo assim sobre, porque é algo que eu preciso falar para me libertar na questão da grana, que eu preciso falar. Obrigada por compartilhar essa história tão forte, tão difícil assim, e que dá dimensão para a gente do que significa, como você falou, a profissão, a profissão da gente, a tua atuação profissional especificamente, ela não não tinha como ser outra, não tinha como ser diferente diante dessa história, muito emocionada estou de ouvir muito emocionante a sua fala, e vou pegando aí já que a gente está falando disso, de moradia, e as falas de vocês duas perpassam, a gente nunca vai conseguir resolver o problema da moradia isolado, porque vocês falaram de várias questões, é a questão da raça, é a questão da educação, é a questão de gênero, são tantas, está tudo tão, é uma engrenagem, está tudo tão conectado, e não tem infelizmente uma solução mágica, que vai pontuar, que vai resolver isso, mas queria ouvir assim um pouco de vocês, quando a gente para para dar uma analisada, por exemplo, nos dados da Fundação João Piero, de moradia de déficit habitacional, a gente sabe que a gente tem, em 2019, a gente tinha um déficit habitacional de 5 milhões, mais de 5 milhões e 800 mil moradias, em 2019, a gente está em 2021, num momento histórico de uma pandemia, de uma crise sanitária que escancarou para todo mundo os problemas da condição de moradia, porque enquanto se dizia lavem as mãos, fiquem em casa, muita gente não tinha água, não tinha banheiro, muita gente que não tem casa ou quando tem, não tem como fazer isolamento e tudo isso que a gente viu nos jornais até hoje, passando. E aí, diante disso, queria saber um pouco de vocês, o que é que vocês entendem, o que é que falta? É informação, é política pública, é arquiteto com a sensibilidade e com conhecimento, com a vivência como o Riva fala, é que nossa profissão se torna mais acessível, a gente tem um estereótipo de que arquiteto é uma profissão de rico, que arquiteto só faz a casa da revista ou grandes obras, grandes prédios e a gente esquece que arquiteto faz casa e que casa tem diversas escalas, diversos públicos, diversas formas de morar, não é? Então, queria ouvir um pouquinho de vocês duas, o que é que vocês entendem aí, o que é que vocês pensam sobre isso? Acho que a Amanda pode começar, se ela quiser. Eu estou bem tocada com a história da Riva, principalmente porque a gente vê que não é um caso isolado, né? Aqui na Bahia a gente tem vários casos do tipo e, assim, historicamente a gente tem uma série de leis e uma série de medidas que foram tomadas justamente para acessar essa maioria da população, para eliminar o acesso, na verdade, dessa maioria da população a serviços bancários, a educação financeira, a renda, a própria renda, já que é uma população que teve o trabalho tomado à força por muito tempo, a gente não podia acumular dinheiro, isso era lei no Brasil. Então, para começar a tratar essa questão da moradia, a gente precisa também olhar para as nossas desigualdades estruturais, né? E aí vamos falar também da Nomes, né? Essa desigualdade que é o racismo estrutural. As favelas, eu estava assistindo um documentário da Netflix, uma série documental mostrando a realidade da Rocinha e eu nunca fui nesse, eu nunca fui, assim, nunca viajei para o Rio de Janeiro para ir nos lugares e hoje em dia inclusive acredito que esteja mais impossível ainda diante da realidade que a gente está vendo, mas são moradias completamente inadequadas, apertadas, os bequinhos para você entrar. A pandemia escancarou o quanto isso importa, o quanto isso de fato é uma questão de saúde pública e a gente não pode negligenciar isso porque é uma dívida do Estado com a gente principalmente com a maioria da população brasileira, porque as pessoas não foram morar lá porque quiseram, elas foram empurradas, existia uma gentrificação para empurrar elas para aqueles lugares, para a periferia e como eu falei, a gente tem sonhos, hoje eu vejo que, por exemplo, muitas moradias aqui na periferia de Salvador replicam a dinâmica das comunidades banto, que é você ter a moradia central da sua mãe, do seu pai e ao redor desenvolver todas as moradias das suas famílias e aí cada filho com uma casa, cada casa com uma nova família e ali vão ter os netos e as aldeias vão se formando assim, aqui, aí depois vem, depois vem e tipo, crescendo dessa forma, de forma circular e por a gente ter sido retirado o direito à terra, a posses, a acumular renda, a ter herança e tudo isso na história, a gente não tem mais essa relação com a terra, então o que acontece? A gente vai verticalizando, aí vai batendo uma laje de qualquer jeito, aí vai fazendo aqui, aí o filho baixa a laje em cima da casa do pai, que baixa lá e às vezes não tem estrutura para a casa ter esse tipo de construção. Então, acho que a gente precisa olhar para essa questão estrutural primeiro e perceber que a gente, moradia é uma questão de, é um direito de todo mundo, é uma questão de saúde pública, isso precisa ser tratado de forma mais séria, então eu acho que precisa olhar para isso, num país onde o custo de vida está batendo 5.300 reais e a gente tem um salário de 1.100, para quem está empregado, para quem está com carteira assinada, para quem ganha um salário, que aí já vai um monte de privilégio, né, porque eu, por exemplo, eu já tive acesso a ensino superior, mas quando vai para o mercado de trabalho, há aí uma série de questões que já vão te colocando para trás, então se você não tem acesso ao mercado de trabalho, você não está tendo acesso a uma renda, você não está tendo acesso a um salário e quando se tem, ainda é um salário que não é corrigido diante da inflação, então se as pessoas não estão tendo direito, não estão tendo direito nem à comida, não estão tendo nem como comer direito, como é que ela vai pensar em se estruturar para ter a sua casa feita, sabe, por um profissional adequado, com condições adequadas, então a gente precisa ver isso, e em segundo lugar, eu acho que é a questão da representatividade, uma representatividade política que funcione de fato, que pense nos interesses das pessoas, que levem essas coisas adiante, que a gente vê aí que já tem uma lei federal em andamento, já tem uma lei aplicada, então por que isso não está acontecendo nas cidades, nos municípios, sabe, então acho que é bem por aí, assim. Riva? Oi! É bem isso, Amanda, falta a seriedade dos gestores públicos, falta isso, a gente sabe, mas falta também os profissionais se envolverem mais, as instituições, IAB, CAL, coletivos, movimentos sociais, a gente criar uma rede para que isso aconteça, para que realmente venha essa mudança. Há pouco tempo eu fiz uma releitura na apresentação e eu disse que eu não concordo em haver associação de bairro. Para que aqui serve uma associação de bairro? Eu já faço essa leitura há anos e eu não consigo ver para que aqui ela serve. então, diante dessa parte estrutural da moradia, eu acho que essas associações de bairro poderiam muito bem virar um centro de capacitação para as pessoas, para empoderar essas pessoas daquela localidade. Com o quê? Capacitação de autogestão, de como trabalhar na comunidade, de como ajudar o outro, de como fazer essas construções, faltam também, falta também assessoria técnica, a lei de assessoria técnica fazer valer para que realmente se esses descasos que a gente vê na televisão de casa caindo, matando famílias, isso é falta de assessoria técnica. Então, se isso vier realmente acontecer, se levar da série, os arquitetos deixarem de olhar para o umbigo e passar a olhar para os dois, para as duas orelhas, eles vão ver que tem um público imenso que realmente precisa da nossa assistência. Então, assim, precisa de todo um movimento, de toda uma sociedade realmente entrelaçada para que essa moradia, para que esse déficit habitacional venha a mudar. Eu falo sempre que só a melhoria habitacional não vai resolver esse déficit que a gente vê. a gente tem que trazer um pertencimento, a gente tem que trazer uma identidade do lugar para essas pessoas e essa identidade é através da regularização do imóvel, através do uso capião, através desse processo do registro do imóvel, para que realmente essa mudança de moradia venha a acontecer. Diante de todos esses anos que eu venho fazendo esse trabalho em bairros, desde edificações, eu vejo que falta esse fortalecimento e esse compromisso, mas não é um compromisso só do poder público. As pessoas também elas têm que estar, elas têm que ter a responsabilidade com o seu vizinho. Não é ver uma casa sendo feita errada e dizer que, opa, está ótimo, está legal. Não, espera aí, o que é que eu posso fazer para ajudar esse vizinho? O que é que eu posso? Então, essas questões também envolvam a sociedade. Então, eu vejo que, através desse centro de capacitação, que não vai ser mais uma associação, uma casa lá fechada, às vezes, não tem nem dinheiro para pagar água e energia, esse centro de capacitação vai trazer realmente essas informações para essa população ali. Então, a gente pode chegar a mudar esse cenário. então, eu defendo muito essa questão de acabar com essas associações. Tem anos que eu venho querendo fazer parcerias com associações e não tem como, porque sempre tem alguém, algum político que é tipo assim, quanto mais isso aí dá errado, melhor para mim, que eu vou ganhar na frente lá votos, isso vai ser bom. então, assim, essas casas têm que mudar, tem que ser centro de capacitação e a gente tem que trazer justamente isso, informações, a informação de autogestão, trazer a parte de construção comunitária, mutirões, sabe? Fazer esse movimento, mas para acontecer esse movimento tem que ter os profissionais envolvidos, né? Tem que ter profissionais dispostos a querer fazer isso. e é isso que a gente ainda não tem, assim, uma firmeza diante disso. Outro grupo que a gente precisa muito são assistentes sociais, né? Os assistentes sociais, eles têm a responsabilidade também com a moradia, porque a gente sabe que quando a moradia não funciona, a criança também não funciona. Então, eles têm que se envolver nesse contexto também. Então, eu faço um apanhado, assim, de que precisa tudo isso para que essa política habitacional, essa questão da moradia venha a acontecer e venha realmente mudar o cenário. Eu acho que travou o de Camila. Eu queria comentar isso que você falou, porque quando eu estava no meu processo de incubação, né? de negócios com um aspecto social, de negócios de impacto social, eu conheci duas arquitetas do Saúde e Moradia e a principal dificuldade delas no programa foi justamente bater de frente com as prefeituras, porque chegava lá, apresentava o projeto, falava da AATES e as prefeituras não estavam abertas a esse debate. então como é que você faz a regularização, a reforma das casas que elas queriam fazer, dos ribeirinhos da comunidade, sem esse apoio da prefeitura, quem é que vai pagar por essa obra? Quem é que vai pagar? E aí a única solução que elas encontraram foi tentar fazer com que a comunidade fizesse renda extra a partir da venda de artesanato da comunidade para a própria comunidade bancar a obra e não ficou viável porque você não faz isso com artesanato em pouco tempo. Então realmente até quando tem os profissionais que estão engajados nesse propósito ainda há essa barreira do poder público e isso só com mobilização de todos os setores da sociedade para poder mudar, né? Isso, meninas. Eu acho que eu dei uma travada cortei aí uma parte mas captei a mensagem acho que como vocês falaram, né? Passa diretamente pelas políticas públicas pela representatividade acho que essa palavra que a Amanda traz é uma palavra muito importante enquanto a gente olha só, gente olha pra gente e a gente tá aqui discutindo sobre isso isso já é representatividade a gente tem que estar nesses lugares mesmo estamos no lugar certo pra fazer isso e pra trazer essas discussões, né? Tu já conhecia a lei, Amanda? A lei de assistência técnica já tinha ouvido falar antes de conhecer a gente do carro? Eu tinha ouvido falar com as meninas do Saúde e Moradia lá na incubação que foi em 2019 então e eu tinha ouvido falar assim muito por cima mesmo eu achava que eu não sabia a fundo eu tô sabendo agora tô conhecendo agora realmente mas a primeira vez que eu tive contato foi assim e foi muito numa lógica de que as prefeituras não não engajavam pelo menos as daqui do Nordeste foi uma dificuldade grande eu tava num grupo só de empreendedores do Nordeste tinham duas empresas de impacto social da área de arquitetura pra levar saúde pública e moradia pras pessoas e as duas tiveram o mesmo problema que foi esse embate com o poder público local pra poder conseguir verba conseguir pra poder reformar as casas sendo que elas já tinham a mão de obra já tinham o projeto já tinham apresentado já tinham feito tudo mas só faltava aquilo e não deu certo e River acho que é isso a gente entende tem que entender como saúde pública Amanda também tá falando a arquitetura ela tem que ser considerada saúde pública ela tem que ter financiamento pra saúde pública porque muita gente acha que vai ser um trabalho voluntário e aí tem gente só dá dinheiro fazer arquitetura quem faz arquitetura padrão urmer arquitetura de revista e não é é um trabalho é um trabalho digno para ser remunerado tal qual qualquer outro e isso só vai acontecer quando a gente tiver financiamento quando a gente tiver política pública e conseguir implementar efetivamente com tudo que tem direito e como você disse não é só a melhoria é a regularização fundiária são as questões urbanas é a questão de mobilidade é um conjunto de coisas né não é só a remoção dessas pessoas e levar para outro é dar pertencimento ao lugar que eles já estão né tem que haver isso exatamente aqui na live falando que a habitação passa também pelo planejamento das cidades então é uma questão que precisa também partir do poder público e ao mesmo tempo algo que vai beneficiar toda a sociedade e eu acho que o papel da gente agora eu falo da gente enquanto conselho de arquitetura né é tentar fazer essa aproximação poder público sociedade arquitetos acho que tem um papel muito importante né de sensibilizar os nossos colegas de profissão acho que os cursos de arquitetura a formação desses profissionais né isso passa também por aí para que isso seja apresentado trazido para a sala de aula porque todo mundo que escolhe fazer arquitetura num primeiro momento é porque quer ser o Oscar Niemeyer porque viu na revista mas aí quando você entra no curso você descobre que a profissão da gente tem um leque tão baixo e tantas possibilidades de atuação e essa é uma delas e é uma né do meu ponto de vista importantíssima uma das mais importantes então a gente tem que né o papel da gente enquanto conselho também é fazer essa mediação essa aproximação e aí falando agora enquanto carro falo em nome mas vou tomar a liberdade de falar em nome também da presidente Nádia que com certeza está nos assistindo sem dúvida essa é uma das nossas bandeiras né a gente está fazendo um mapeamento que deve sair talvez daqui a um mês mostrando quais são as prefeituras que já tem legislação sobre isso Amanda então o pessoal que está assistindo quando tiver com esse site no ar vai atrás procura quem são as ONGs que trabalham dando esse tipo de suporte e é construir essa rede né acho que uma função da gente enquanto instituição é auxiliar na construção dessa rede e meninas a gente podia conversar aqui 24 horas sobre isso eu iria adorar mas a gente está chegando no finzinho então eu queria agradecer muito 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 eu quero só fazer um comentário Camila sim Riva por favor fique à vontade é que quando a gente fala sobre assistência técnica e fala em levar isso para o poder público a gente tem que lembrar que aqueles locais as ocupações bairros periféricos comunidades elas não têm só problemáticas elas têm também a potencialidade então antes de levar qualquer coisa para o poder público a gente tem que levar também a potencialidade o que é que a gente então assim eu vejo que que as pessoas falam da AATIS mas falam da AATIS para problema e epa peraí vamos ver as potencialidades do local vamos fazer o histórico vamos vamos realmente empoderar essas pessoas que estão ali para que realmente elas tenham essa assessoria técnica essa melhoria habitacional então tem que tem que rever muitas coisas que que eu vejo que eu escuto que eu leio e que eu não concordo sim essa é uma delas a questão da potencialidade sim eu digo muito costumo dizer que a gente não pode pensar assistência técnica de que a gente está indo lá o salvador mostrar um jeito de morar um jeito de habitar não é esse o papel da assistência técnica é justamente entender essa potencialidade que você está falando aí fazer isso ganhar né ter mais visibilidade ganhar força respeitar tipologias escutar a história ali é uma identidade ali é um pertencimento ali tem todo um contexto que pertence a ele ao morador então antes de qualquer coisa fazer essa análise né com certeza sem dúvida bom então eu queria dizer como essa é a primeira de uma sequência de lives na próxima semana a gente vai ter a live com o conselheiro Matos Alain Santana que é conselheiro pelo local Tocantins que vai entrevistar o ator Paulo Vieira e o professor de arquitetura do Centro Universitário Luterano de Palmas o Paulo Jordão vai ser no dia 17 mesmo horário 19 horas tanto aqui no Facebook quanto no Instagram do Cal Brasil queria agradecer demais dizer que foi um prazer bater esse papo com vocês duas e passar a palavra para que vocês possam enfim se despedir falar o que vocês quiserem e muito obrigada dar um oi para todo mundo que está acompanhando os colegas os conselheiros um cheiro para todo mundo obrigado a vocês pelo convite por se empenhar tanto em dar visibilidade para uma causa que é tão importante que é tão fundamental para a gente eu quero agradecer todo mundo que está na live que está comentando as pessoas estão falando que a live é necessária que o Cal está fazendo um debate importante quero convidar vocês a seguirem a Riva nas redes sociais ela vai falar das redes sociais dela e assistam a próxima live gente que enfim eu não vou falar mas Paula muito engraçado ele trouxe esse tema com tanto humor para vocês se divertirem para falar de arquitetura para falar de acesso à moradia digna de uma forma leve engraçada para vocês rirem e refletirem também eu quero agradecer a Camila por essa oportunidade a todos do CalBR pelo convite esse lindo convite amando essa lindeza empoderada eu quero dizer que a ATS vai ser realmente um SUS futuramente acredito nisso e seguimos fazendo o nosso melhor pelo menos é isso que eu tento fazer todos os dias dar o meu melhor um beijo a todos e obrigada 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 tchau 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 gente vamos pra tchau